A conta não fecha. A conta não fecha. Ah, sim, a data lhe permitiria que você falasse, inclusive, com aquela pessoa com o nome dela e colocasse lá, compre isso aqui, porque eu sei que você quer isso. Mas qual é o custo disso? São muitos, milhões e bilhões de pessoas. A conta não fecha, parece que estão tirando aqui o fator humano dessa conta toda, ou seja, não é impossível administrar tudo isso. Aliás, os editores de marketing hoje estão descobrindo o inferno que eles mesmos procuraram. Alguns não, alguns ainda desejam que esse inferno existe, quando perceberam ainda que não dá. É mais ou menos, estou exagerando um pouco, mas quando inventaram as bases científicas para o marketing direto, a conversa era a mesma. A diferença é que agora estamos a falar de contatos via online e antes era contatos via caixa de correio. Mas assim, a base era a mesma. Essa ferramenta vai acabar com a comunicação de massa. Nós conseguiríamos falar diretamente, marketing direto, era por causa disso, e eu poderei falar com clusters e com nichos e tal, e adequar a mensagem e tal. Lindo e maravilhoso. E isso até, entre aspas, acabou, virou uma outra coisa, e ninguém nunca conseguiu descobrir o que fazer com aqueles cupons todos. Afinal de contas, depois de a gente saber o telefone da gente toda, e o endereço delas todas, e a idade delas, e o dia do aniversário, e a cor que elas gostam, e o clube que elas gostam, o que eu faço com isso? Eu posso usar melhor ou pior, mas é impossível espremer isso e tirar 100% de eficácia. Agora, assim, quando se aumenta então ainda o poder de colher, creio eu, o Google, o Amazon e tal, já descobriram lá as suas fórmulas, mas não tem a ver com comunicação, tem a ver com, talvez, venda, tem a ver com conseguir colocar mais as coisas na loja que eles têm, mas isso não é o que eu faço, não é o que eu faço, não é o que eu fiz. Ou seja, eu, enquanto publicitário, eu nunca substituí o vendedor da loja. Parece que os clientes gostariam muito de realmente ter esse mundo mágico em que o publicitário é o vendedor da loja. Não acho que seja razoável. E isso acho que não vai acontecer. Vai acontecer num momento lá, quando nós temos chips dentro da cabeça, e tudo vai ser já, o algoritmo será o nosso cérebro. Pode ser, mas até lá temos muito chão pela frente ainda. Tchau. 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 Tchau.